Música E aí galera do Youtube, como estão vocês? Final de ano chegando, 2018 promete, vai ser um ano foda Eu tô aqui hoje pra falar sabe o que? Vou falar dos principais erros que eu cometi quando eu comecei a treinar É isso aí, me perguntaram ali no canal Pediram pra eu fazer um vídeo rápido mesmo, só falando as merda que eu fiz Então se quiser, vê como é que foi Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, comenta essa bosta Compartilha com os amiguinhos, é nóis e segue a vinheta Música Então manos, vou falar, vou falar de cinco erros Quatro, aqui tem quatro Cinco Ai que burro, dá zero pra ele Isso é cinco erros Vou falar as cinco piores merdas que eu fiz quando eu comecei A pior de todas, escutar os amiguinhos que não sabem porra nenhuma Essa foi a pior merda, pegar dicas erradas Que a gente tinha começado, já tinha um pessoal que tinha mais tempo Só que não quer dizer nada né, porque tem gente que fica anos na academia, não aprende nada Fica com a fichinha há dez anos treinando e não sabe nem pra que servem os exercícios Esse foi o primeiro pior erro Segundo erro que eu cometi Como diziam pra eu comer bastante, eu era muito mago, seco mesmo Eu saia da academia, ia direto comer cheese, hambúrguer, bolacha encheada Comia só porcaria e achava que tava comendo bem pra ganhar peso Só comia lixo Eu tive muita sorte porque acho eu sou ectomorfo Não tenho certeza, mas eu era muito magro, magro mesmo Comia, podia comer um caminhão de comida que não engordava Depois dessa fase, daí me aconselharam um pouquinho melhor Daí eu já comecei a comer diferente Comecei a comer mais quantidade, mais um pouquinho, mais certo Então eu comia mais comida mesmo Carne, arroz, feijão, mais comida normal Mas não contava caloria, não fazia uma dieta balanceada nem nada Terceiro, terceiro erro agora Queria levantar muita carga e acabar me lesionando Eu recente tinha começado a treinar Na segunda semana de treino Eu já tava botando a mesma carga que os outros pessoal usavam Pessoal que já tinha tipo dois, três anos de academia Então eu tava sempre com alguma lesão Porque eu não tinha suporte pra levantar aquela carga Fazer os movimentos certos Então eu acabei me fodendo um pouco no começo Saindo um pouco dos erros Uma questão que eu achei que eu acertei Foi na questão dos hormônios Nessa questão eu acho que foi um acerto Porque eu só fui usar hormônios bem pouco tempo atrás Na questão de dois, dois anos, dois, três anos atrás E eu treino já faz mais ou menos uns onze anos Então eu consegui atingir um shape assim Um corpo muito foda Muito foda assim pra quem é natural, né Atingir um shape muito bom pra quem é natural E depois disso eu estagnei total Daí eu não consegui mais resultado nenhum Daí eu comecei a usar hormônios Mas deixa outra questão Vou falar em outro vídeo sobre isso Bom, vamos ao quarto erro E o quarto erro qual foi? Eu fazia muito... treino muito comprido Então eu acabava catabolizando Fiquei... ficava muito tempo na academia Como eu vi resultados rápidos Nos primeiros seis meses eu ganhei um... Vou dizer que eu ganhei uns dez quilos mais ou menos Eu ganhei bastante peso E... Então eu queria treinar muito Eu ficava muito tempo na academia E acabava depois catabolizando Daí eu dei uma estagnada ali Até eu mudar esse jeito Eu fiquei estagnado Demorou um tempinho Mas também naquela época Era bem mais difícil Ninguém sabia nada sobre academia, né Quinto e último erro Que eu vou falar Não dormia direito Não achava que o sono era importante Que venha ser uma das coisas mais importantes Pra... Pra eu ter anabolismo, né O sono E eu não dormia direito Quase não dormia Queria ficar... Saia... A noite inteira eu ficava acordado E ia dormir um pouco de manhã E ia treinar depois Então por isso Eu também tive poucos resultados Nessa minha fase Isso foram algumas fases minhas, né Não quer dizer que foi tudo ao mesmo tempo Mas hoje eu já estou bem mais consciente De tudo que eu faço Pra manter o anabolismo, né Eu tenho que deixar tudo a favor No crescimento muscular Dieta, treino Sono Hormônios Suplementos Tudo isso a favor do meu crescimento Antes eu não ligava pra nenhum desses itens, né Então eu acabava não conseguindo desenvolver tanto Por hoje é só Vídeo rapidinho Só pra falar um pouco sobre isso Espero conseguir fazer mais um vídeo Essa semana E largar aí pra vocês Se eu não conseguir Já um bom final de ano pra todo mundo Muitas felicidades Que o 2018 Seja repleto de alegrias pra vocês Espero que vocês estejam curtindo o canal E vou fazer de tudo Pra esse canal crescer A gente tá junto Quem puder dar apoio Já deixa o like Se inscreve no canal Não se esqueçam Até o próximo vídeo E é nóis, gurizada Falou! E é nóis E é nóis E é nóis